Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no canal apresentando hoje um relógio muito bonito vocês conhecem esse modelo aqui, é um modelo igual ao do Aldemar Piguet esse aqui é o relógio da Ditton Design, é um relógio muito bonito, um relógio versátil, pesado com a sua caixa toda em inox, dá uma olhada aqui, Ditton Design Sport modelo DI 0873, olha que interessante aqui pessoal, para você abrir a caixa desse relógio você tem que desparafusar aqui, esse parafuso vem daqui e vem até aqui, olha que interessante então você tem todos os parafusos aqui, que entra por aqui e sai aqui, você tem que desparafusar para trocar a bateria ou fazer manutenção, aqui você desrosqueia, desrosqueia e você mexe aqui no no anel da coroa, do dial, está vendo, olha que bacana, aí você você rosqueia esse relógio da Ditton Design é fabricado na China, eu faço coleção desse relógio olha que interessante aqui ó, aqui ó, na coroa vem um logo aqui da Ditton Design, está vendo, aí ó, Ditton Design esse aqui ó, é um parafuso inteiro que vai aqui, esse aqui também é um parafuso gigantesco que atravessa tudo aqui ó, porque eu já cheguei de fazer manutenção em pulseiros desse relógio para trocar né, olha que interessante ó, é um parafuso gigante, imenso a pulseira é de borracha ó, a fivela ó, de inox, grossa ele é totalmente inox esse relógio, muito bonito, esse aqui eu tenho usado muito ele né, e aqui você tem uns cronos dele que são todos funcionais né todos funcionais e ele é um relógio pesado e muito bonito, vou colocar aqui no meu pulso para vocês verem o tamanho dele ó sempre uso ele apertado também né, porque eu ando de scooter, eu tenho uma scooter aí eu ando, olha que bonito olha que lindo ó, ó olha o tamanho, olha o tamanho dele com meu pulso ó, fica muito bacana esse relógio aqui, ele é vendido mais ou menos no valor de 80 dólares na China, esse relógio aqui você comprando você vai amar, ele é muito bom dá um like para nós aí nesse vídeo e comenta um pouquinho sobre esse relógio, tá ok? um forte abraço a todos